Música Música Vou rever o meu castelo, ferro e martelo Reconquiscar o que eu perdi Vocês vão tentar me destruir, mas de onde eu vou destruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou Que a tristeza fez amigo Por um lado seu amigo me gritou Te fez chorar em mim Quando o vento se aborçou Trazemos guerras sem sentido A esperança que me gritou Almoço aqui E me fez contar que vai a vencer E me fez contar que vai a vencer Cunhos serrados, olhos fechados Eu levando a mão do homem Vindo pelo meu, usando sorpresa Oh, 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 oh Sorpresa não, beija não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, que me engano, deixa eu estar A lágrima do fundo Só se eu me perdi Sonhos infinitos, rossos e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Um engenho novo pra lançar Pronto pra abastar Até seguida, sempre pra seguir Se tentar nos planar Não é bem assim Vigar nem com os beijos É forte do que eu vou Do seu amor São flores pra onde? Música na água Nossa, luz e cor É na vitória Com a gente não vai Vindo pelo meu, usando sorpresa Oh, 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 oh Pesadrão, pesadrão, não Pesadrão, pesadrão, pesadão, não Faz barulhom, pega isso aí, são brilhe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL